Cabe de mim? E tu tens esta esquina para parar aqui? Tu... Tu quis ser o grande gay e que se esteja a viver aqui Estou a ser o ritmo Ritmo de casa Tu... Digo de nada aqui toda a manhã Digo de nada Não o desce a mim Isso é o ritmo Digo de nada E me vou botar na minha técnica Não sou a mulher que eu faço Estou a gente que eu fiz Porque eu vou botar em outro lado Que eu vou botar aqui Por um cara Meu filho também Eu vou botar aqui Então, eu vou botar aqui Não vou botar aqui Eu 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 vou botar aqui o 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